O pessoal lá da clínica de saúde de uma faculdade particular está com vagas abertas para pacientes neurológicos. São serviços gratuitos para pessoas que tiveram AVC, COVID, Parkinson e outras doenças, né? Quem ficou com sequelas dessas doenças. E o repórter Alangacia vai trazer então ao vivo informações de como é que as pessoas podem fazer um tratamento de graça lá e garantir essas vagas, né? Ele já está inclusive no espaço que é todo apropriado para essas sessões de terapias diversas nessa faculdade particular. É com você, Alain. Boa noite. Oi, Beatriz. Boa noite para todo mundo. Olha que espaço bacana para a gente poder ter acesso a esse trabalho de recuperar pessoas que estão ali com problema motor, porque teve COVID, teve um AVC, porque tem pressão alta, como eu. Mas enfim, então esse espaço totalmente dedicado a essas pessoas. E o que é melhor, de graça, não importa se você tem ou não dinheiro, pode vir. Criança, adolescente, adulto, idoso, qualquer pessoa tem acesso a esse espaço. Eu vou conversar agora com a Evelyn, que está aqui, que é a coordenadora dessa clínica da faculdade, para entender como é que faz, que tipo de atendimento também realmente é oferecido aqui. Evelyn, falei tudo isso, mas o que é que vocês colocam na prática? Que tipo de situação de paciente vocês conseguem, podem atender? Boa noite para você. Boa noite. Então, a clínica escola, ela atende várias especialidades, fisioterapia, enfermagem, farmácia, nutrição. E a gente consegue reabilitar o nosso paciente, seja uma sequela motora, uma sequela respiratória, independente da patologia que ele tenha e da condição financeira dele, os atendimentos acontecem de forma gratuita aqui na clínica escola da faculdade de Estácio. Então, a gente, vamos supor, uma pessoa que tem ali uma sequela neurológica, vocês vão trabalhar aqui a fisioterapia, os profissionais vão vir, como é que é feito esse atendimento, o que é que ele vai ter direito de acesso aqui? Um paciente que tem uma sequela de AVC, por exemplo, ele pode ser atendido nessa sala, com atendimentos neurológicos, ele pode ser atendido na piscina da nossa clínica escola, que é aqui dentro desse mesmo ambiente, é uma piscina aquecida, apropriada, para atendimentos de pacientes neurológicos. Então, todos os atendimentos, eles são realizados pelos acadêmicos da faculdade, mas supervisionados pelos nossos professores, que são professores especialistas nesse atendimento no Estado. De que forma essas pessoas podem ter, conseguem ter esse acesso, agendar a vinda até aqui? Como é que faz? Qual é o passo a passo para ter esse acesso? É, então, para agendar o atendimento, basta ligar no telefone da clínica escola, pode falar no WhatsApp, o mesmo número, ele é tanto WhatsApp quanto ligação, ou se quiser, pode vir aqui à faculdade, deixar o seu nome na lista, a gente liga para os pacientes e agenda a avaliação. Vai passar por uma avaliação, e aí, a partir dessa avaliação, vocês veem o que é que realmente esse paciente precisa? Isso, todos os pacientes deixam o nome e a patologia que ele tem, se é uma sequela de AVC, se é um trauma, se fraturou a perna, se tem uma dor lombar, que é muito comum também, se tem uma sequela de COVID, às vezes tem uma sequela de chikungunya, a gente tem um grupo de pacientes de chikungunya também, e aí vai ser avaliado pelo professor, junto com os alunos, e decidido o tratamento. O tratamento é decidido com o professor, os alunos e o paciente. A gente consegue vir aqui quantas vezes por semana? Vocês oferecem de que maneira esse atendimento? Os atendimentos, eles acontecem de segunda a quinta, manhã e tarde. Então, dependendo da gravidade e da necessidade do doente, ele pode ser atendido de segunda a quinta, quatro vezes na semana, duas vezes na semana, três vezes na semana, a depender da avaliação. Você falou que tem esse atendimento da fisioterapia, tem três salas, como essa daqui que nós estamos, mas também tem o pessoal da enfermagem, da psicologia, porque às vezes a gente fica com trauma diante do que viveu. Você amplia então esses atendimentos? Exato. O paciente, ao vir para a clínica escola, ele consegue ser atendido por várias especialidades. Ele pode fazer uma hora de fisioterapia, sair da sessão de fisioterapia e ir para a psicologia, depois ele pode ir para uma orientação farmacêutica, então ele pode ser atendido por várias especialidades. Vamos repetir então a forma que o pessoal pode ter, tem um contato com vocês para poder agendar a visita, agendar esse atendimento. Basta telefonar para a clínica 3214-6813, também é o número do WhatsApp, ou pode vir presencial aqui na clínica, na Jatiuca. É, muito obrigado pelas suas informações. Olha, a clínica pertence à faculdade de Estácio, então fica aqui na Jatiuca, no mesmo prédio da faculdade. Vocês vêm, fazem o agendamento, se quiser também, tem um número aí à disposição. É o WhatsApp, mas você também pode ligar. Atendimento de graça para qualquer pessoa. Beatriz, pode ser a criança que infelizmente passa por essa necessidade, adolescente, adulto, idoso, se tem dinheiro, se não tem, se tem condições de pagar ou não, não interessa. O que eles querem aqui é oferecer esse atendimento. a melhor qualidade de vida.